Mas a gente já fez duas leitinhas aí que fizeram um vídeo pra mim e algumas coisas que a gente tem em casa. Bom dia, hoje temos quatro novos patrocinadores, então a gente vai iniciar pés unidos, unindo palmas das mãos, que vai encaixar bem o quadril. Então nós vamos vocalizar o mantra OM, inspirando. Música 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 Então, inspirando, leva os braços, olha as mãos lá em cima, mergulha lá pra frente, todo o corpo, até descer. Solta bem, apoia a mão no chão, caminha lá atrás, desce devagar, inspira o ar. Contrae a coxa, glúteos, abdômen, abre o peito, deixa os braços na largura dos ombros, pernas, largura do quadril. Joga os ombros, joga os ombros, joga os ombros pra trás e pra baixo, alongando o meio das costas. E agora, sobe todo o quadril, devagar, abre bem os dedos das mãos, espalmando bem a mão no chão, devagar também, alternando um calcanhar e o outro no chão. Solta bem a cabeça, olhando lá para o meio, respira fundo, começar a esquentar, ativar a musculatura do corpo, respirando, caminhamos para frente, passo para a direita longa, esquerda. Estamos de pé, retificada na coluna, esticando bem as pernas, solta todo o corpo lá da frente, inspira e eleva, braços acima da cabeça, olha polegares, relaxa os ombros, braços na lateral do corpo. Inspira e eleva, olha polegares, mergulha para as pernas, solta o corpo, segura lá atrás do tornozelo, dá uma puxada de leve. Entifica a coluna, inspira, apoia a mão, caminha, desce na força do braço, inspira o ar, contraindo o coxa, glúteos, abdômen. Olhe um pouquinho acima, ombros para trás e para baixo, abrindo o peito, força no braço. Subimos o quadril, afasta bem os dedos das mãos. Mãos, mãos na largura dos ombros, subiu, quadril, agora empurra os dois calcanhares ao mesmo tempo, calcanhar um pouquinho para fora, afasta os ombros das orelhas, respira. Respira, contrai a parte da frente da coxa, respira, estirando bem as costas, alongando bem as pernas, caminha. Respira, pé direito e esquerdo, pés unidos, inspira, identifica a coluna, solta o corpo às pernas, inspira e eleva. Braços acima da cabeça, braços à lateral do corpo. Inspira, olha, polegares, mergulha para as pernas, segura lá atrás, tornozeus, panturrilha, puxa o corpo para as pernas, alongando bem as costas. Respira, retifica a coluna, inspira, apoia a mão, caminha, desce. Na força do braço, devagar, inspira o ar, contrai coxa, glúteos, abdômen, abre o peito, olha um pouquinho em cima, respira fundo, sente o ar. Contraindo o ar, contraindo o glúteos, abdômen, subiu todo o quadril, abre bem os dedos das mãos, posiciona o seu corpo, altera o calcanhar, calcanhar um pouco para fora. Respira, respirando, alongando bem a posterior, firmeza nos braços, esticando bem os cotovelos, relaxa os ombros, respira profundo. Um, caminhamos, pé direito, esquerdo, pés unidos, retifica a coluna, coluna reta, sobe para as pernas, respira, respira, respira e respira e respira. Retifica a coluna, apoia a mão, caminha, desce, na força do braço, inspira, guarda, contrai, puxa as glúteas, adorme, abre o peito, ombros para trás e para baixo, olha um pouco acima respirando, subiu o quadril, abre os dedos das mãos, espalmando bem a mão no chão, mãos na largura dos ombros, pés, largura do quadril, agora empurramos os dois calcanhares, respirando fundo, olhando lá para o umbigo, respirando, firmeza nos braços, firmeza nas pernas, eleva os calcanhares e desce, vai elevando e descendo, os dois ao mesmo tempo, caminha à frente, passo direita e esquerda, coluna reta, inspira, solta o ar, soltando o corpo, inspira e sobe todo o corpo, esta é a saudação, sol, braços na lateral do corpo, abre o peito, suba o abdômen, respira, inspira e eleva, sequência de cinco, vamos descendo, solta o corpo, inspira, retifica a coluna, apoia a mão, caminha, desce, força dos braços, e inspira o ar, contraem coxa, glúteos, abdômen, dá uma movimentada, lateralizando o movimento do pescoço, agora olha lá para o calcanhar lá atrás, o canto do olho, e aí subiu agora, todo o quadril, altera o calcanhar e o outro, alongando a posterior, respirando, e mesmos braços, calcanhar um pouco para fora, caminhamos, direita, esquerda, esquerda, retifica a coluna, alongo todas as costas, e aí solto, lado para as pernas, inspira e eleva o braço acima da cabeça, e leva o braço para a lateral do corpo, joga os ombros para trás e para baixo, peito aberto, contraem glúteos, abdômen, coxas respirando, corpo firme e ereto, agora dobra os joelhos e vou juntar os joelhos, grudando um joelho no outro, e vou sentando em um banco imaginário, vou agora estender os braços acima, relaxando os joelhos, relaxando os ombros, estendendo os cotovelos, coluna bem reta, ombros relaxados, respirando fundo, pressionando o joelho no outro firmemente, respira profundo, sobe, encaixa o quadril, desce o braço lateral do corpo, inspira e eleva, montamos a mesma posição, empurrando firmemente o joelho no outro, suga bem o abdômen, postura da grande força, vai ativar bem a lombar, cintura escapular, relaxa os ombros, firmeza na posição, estende bem os cotovelos, firmeza, subiu, inspira, encaixa o quadril, desce os braços, e aí vamos para uma terceira, descer, descida, pressiona um joelho no outro, bem firme, relaxa os ombros, suga o abdômen, firmeza, estendendo os cotovelos, e subiu, e desceu os braços, a lateral, agora, vamos descer o corpo, tocar a mão no chão, e vamos dar um passo com a esquerda lá atrás, passo bem longo, abrindo e afastando bem as pernas, então o calcanhar lá atrás está no chão, postura do guerreiro, pode subir o tronco, então o pé de trás está na diagonal, toda a planta do pé no chão lá atrás, eu abro os braços, e vou girar o meu corpo para frente, da perna da frente, relaxa os ombros, mais estende o cotovelo, desce lá para frente, e gira o calcanhar de trás, subindo o calcanhar, postura do corredor, faz o movimento com o quadril, deixar o pé de trás bem firme no chão lá atrás, toco o joelho no chão, e agora, peito do pé no chão lá atrás, estou subindo, e vou agora descer o quadril, descendo o quadril, alongando a pelve, abre o peito, respira, sente a firmeza, chega a perna direita mais para o lado, para alongar mais a pelve, vai respirando, contrai os glúteos e os abdômen, e aí, volta, apoia a mão no chão, sobe o pé lá atrás, alongando mais uma vez, vamos dar um passo para frente, tira um pouco do afastamento, e dá um passo, apoia a mão no chão, dá um passo com a outra perna lá atrás, grande afastamento, vejo o calcanhar lá no chão, lá atrás, sobe o tronco, aqui eu estou com o quadril aberto, e eu vou girar para a frente da perna da frente, vou afundar a perna da frente, estende bem o joelho de trás, firmeza na perna de trás e na perna da frente, respira sentindo o alongamento e a força contra a coxa, abdômen, descemos todo o corpo à frente, tiramos o pé, subindo o calcanhar, movimento um pouco o quadril, alongando a perna, firmeza na respiração, toque o joelho no chão, peito do pé no chão, sobe todo o corpo, e agora descemos o quadril devagar, respirando, vai sentindo alongar a perna, a respiração é bem prolongada, enchendo bem os pulmões, soltando o ar devagar, assim, a musculatura vai respondendo, você vai percebendo, a consciência do seu corpo, criando firmeza e equilíbrio, respirando, relaxando os ombros, aí eu volto, apoio a mão, e apoio o pé lá atrás, dou mais uma alongada, e agora eu vou dar um passo lá para frente, vou girar o meu corpo, colocando os calcanhares, unidos, e vou descer, em equilíbrio, em equilíbrio, focalizo um ponto imóvel, aí eu sinto a região que trabalhou relaxando, nesse momento, o corpo já está bem aquecido, agora eu elevo os braços, mantendo o equilíbrio, a saudação é só uma prática bem equilibrada, que você pode fazer de 5 até 10 repetições, todos os dias, apoie a mão no chão, dou um passo à lateral, agora que eu não desci todo o quadril, está mais no meio, e eu estou com o cotovelo em cima da perna, estou subindo um pouquinho mais o quadril, e agora eu vou descer todo o quadril, e vou afastar os joelhos, pressionando a palma das mãos, em direção ao peito, até crudar no peito, eu desloco o peso, para a parte da frente do corpo, e depois para a parte de trás, para alongar bem a pélvica, mas o mais importante, é a respiração, sempre a respiração e a firmeza, firmeza e respiração, então agora está abrindo o quadril, relaxando a lombar, e mantendo a respiração ativa, estou deslocando ainda o peso, para frente e para trás, e respirando, a respiração é prolongada, enche bem os pulmões de ar, soltando o ar devagar, agora eu vou apoiar as mãos, e vou subir o quadril, tocando os joelhos no chão, vou sentar lá nos calpeiares, para relaxar todo o quadril, aqui eu vou levar os braços lá para trás, vou entrelaçar as mãos, e vou jogar os ombros para trás, então aqui já vai começar, a abrir a cintura escapular, vou afastar um pouco mais os joelhos, e vou jogar o ombro bem para trás, tentando subir um pouco mais os braços, então aqui eu vou estender os cotovelos, agora eu vou soltar os braços, vou apoiar a mão no chão, vou lá na frente, vou tocar a testa no chão, vou entrelaçar de novo os braços, e vou subir o braço lá para cima, relaxando os ombros, vou alongando o braço, o máximo da minha possibilidade, respirando, ativando o alongamento dos ombros, respira bem profundo, agora eu vou colocar o alto da cabeça no chão, elevando o quadril, e vou continuar o alongamento dos braços lá para frente, se tiver alguma dúvida, pode olhar a posição no vídeo, e aí eu vou descer os braços, e vou apoiar as mãos do lado da cabeça, e vou subir todo o corpo, este é forte, abrir os braços, aliás, vamos sentar, cruzando as pernas, e vamos abrir os braços, olhando lá para cima, então aqui, dedos ativados, palma da mão para frente, abre bem o peito, relaxa os ombros, sente a força do braço, respirando, cada vez mais, joga o peito para frente, cada vez mais, relaxa os ombros, agora nós vamos abraçar um dos braços, e vai agora relaxar o ombro novamente, movimenta a cabeça por cima do ombro, depois para o outro lado, soltando bem a cervical, aí vai girando, alternando um lado, e o outro, cada vez que solta o ar, puxa um pouquinho mais o braço, mas relaxa o ombro, criando espaço, ativando a articulação do ombro, cintura escapular, quando movimenta o pescoço, a cabeça, observe a rede de tensões, que vai dissolvê-lo, a ideia principal, na prática, é dissolver as tensões, agora nós vamos, trocar, de braço, abrir, estende bem os cotovelos, toma a mão para frente, e aí vamos abraçar o outro lado, então eu cruzo pelo cotovelo, até antes do cotovelo, e vou estender o braço, vou relaxar o ombro, inicialmente eu vou observando, a respiração, a mão, ela fica ativada, braço estendido, cada vez que solta o ar, vai puxando um pouquinho mais, mas relaxa o ombro, aí agora eu faço o giro, por cima do ombro, e eu vou girando o queixo, o máximo que eu posso, queixo na linha do horizonte, um lado e o outro, relaxando os dois ombros, o peito aberto, observando, a dissolução das tensões, dissolvendo as tensões, desta região, vai girando devagar, respirando, puxando o braço devagar, criando espaço interno, e agora eu solto os dois braços, vou ficar de joelhos, vou lá em cima agora, e vou segurar o cotovelo, lá atrás da cabeça, respirando, relaxa os dois ombros, mas mantém a firmeza, segurando o cotovelo, e aí, para o mesmo lado que está descendo, que está segurando o cotovelo, vai descer a longa lateral do corpo, se precisar, afasta um pouquinho mais o joelho, e aí vai descer, vai sentir puxar bem, a dorsal, contrai bem o abdômen, respira fundo, abre o peito, pressiona a cabeça no braço, empurra a cabeça, a cabeça vai empurrar o braço lá para trás, vai sentir abrir bem o ombro, e aí volta ao centro, devagar, vai trocar, para o outro lado, segurei, e puxo o braço para trás da cabeça, e aí vou descer para o outro lado, puxando bem a dorsal, pressiona a cabeça no braço, respira, relaxa os ombros, é uma posição forte, é uma posição que você repetindo, vai aumentando a amplitude, e o alongamento da dorsal, pode voltar ao centro, e aí descemos os dois braços, e aí vamos fazer mais uma vez, alongar lá atrás, para ver se melhorou o alongamento do ombro, dá uma esticada lá do braço, abre o peito, joga o ombro para baixo, estende o cotovelo, respira fundo, respira fundo, contraia o abdômen, já tem uma diferença na abertura do ombro, descemos os braços, sentamos, afastamos as duas pernas, então aqui a gente vai afastar, um pouco mais, para criar espaço, na pelve, elevamos os braços, e vamos descer lateral, e vamos descer lateral, segurei o tornozelo ou o pé, e vou alongar lateralmente o meu corpo, vou jogar o peito para frente, abre o peito, esse braço pode jogar por cima da orelha, olha lá para a palma da mão, e vai descendo, ao mesmo tempo, relaxa os dois ombros, sempre deixe os ombros relaxados, para não tensionar, região do pescoço, para não tensionar, a cintura escapular, aqui você vai percebendo, a respiração, e volta, para o outro lado, devagar, então abre bem o peito, antes de descer, e vai, depois, relaxando os dois ombros, se precisar, adobra um pouco o joelho, mas o mais importante, é alongar o meio das costas, relaxar os ombros, olha lá para a palma da mão, não deixe a cabeça tombar, eu deixo a cabeça no prolongamento da coluna, respirando, respirando, descendo, comece a pegar, respira mais fundo, ativamos bem, voltamos, e agora nós descemos à frente, segurando, segurando, aqui eu relaxo os ombros, abro o peito, então, a posição, que só de ficar aqui na posição, relaxando, já sente o alongamento, da posterior das pernas, agora aqui, eu vou só soltar mais o peso do meu corpo, acomodando o corpo à posição, eu relaxo os ombros, respiro fundo, ficamos mais uns instantes, observando, soltar a lombar, então, aqui eu vou colocar um pouco mais de firmeza, segurando o pé, e vou ficar ali na posição, relaxando meus ombros, abrindo o peito, fechando o peso, e a força da gravidade, levar meu corpo, mas eu estou segurando firme com a mão, o pé, respira fundo, 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 Essa é uma posição que leva a uma boa simetria para o seu corpo, equilibrando os dois lados, direito e esquerdo, criando espaço interno, de forma que vai relaxando as costas, então agora voltamos todo o corpo, mas nos mantemos bem sentados com a coluna reta e agora a gente percebe o fluxo de energia nas pernas, simplesmente fiquei sentado, estendendo os joelhos, relaxando todo o corpo nesta posição, relaxa os ombros, deixa sua coluna reta, respira e agora nessa mesma posição eu vou descer caminhando com os braços lá para frente e vou soltar o corpo, relaxando os ombros, relaxando todo o corpo lá na frente, aí retorno devagar, vou trazer uma das pernas para dentro, vou apoiar no chão, vou levar a outra perna lá para trás, aí eu vou subir o meu quadril, vou deixar esse joelho mais para a lateral, vou posicionar melhor, e aqui eu vou contrair glúteos, abdômen, erguendo o meu corpo, relaxando os ombros, posso até apoiar uma mão no lado e a outra no outro, mas contraindo glúteos firme, abdômen firme, abdômen, ombros soltos, prendendo firmeza e distribuindo bem o peso na perna de trás e na perna da frente, o mais importante dessa posição é contrair glúteos e abdômen e respirar profundamente, soltando o ar devagar, aí eu vou apoiar a mão no chão e vou trocar a mão na perna de perna, apoio o pé lá atrás, vou para o pranchão e levo a outra perna e vou ajustar, vou estender a perna no máximo lá atrás, ajustando para o outro lado. Então aqui eu posso apoiar a mão no chão com a mão na perna, contraindo glúteos, abdômen, relaxando os ombros, principalmente contraindo glúteos e respirando, bate para bem a lombada. E agora, vamos sentar, trazendo as duas pernas para o outro lado. E agora, vamos sentar, trazendo as duas pernas para o outro lado. Vamos fazer uma torção sentada, eu cruzo uma perna por cima da outra, vou sentar bem meu quadril no chão, vou abraçar a frente do joelho e vou torcer olhando por cima do ombro lá atrás, abrindo o peito. E agora, vamos sentar. Empurro o chão com a mão lá atrás, alinhando os ombros, respiração bem ativa. Vou torcendo, cada vez que eu solto o ar, vou torcendo um pouco mais. Giro a cabeça para o lado e para o outro, soltando a cervical. E agora, vou trocar para o outro lado. Devagar. Estamos chegando, então, ao final da nossa prática. Vou posicionar o outro lado, sem pressa, encaixando o corpo na posição. Vou torcendo para o outro lado, abrindo bem o peito, queixo por cima do ombro lá atrás. A cada vez que eu solto o ar, eu vou dando maior amplitude, empurrando o chão com a mão. E vou girar, agora, o queixo por cima do ombro, alternando um lado e outro. E aí, eu retorno. E agora, vamos cruzar as pernas. Observando como que está as costas, peito aberto, relaxa os ombros. Então, esse foi o movimento possível hoje, principalmente com a saudação ao sol, que aquece bem o corpo. A gente já nota uma diferença geral no corpo. E também uma concentração mais ativa para iniciar esse dia. Então, apoiamos as mãos unidas em frente ao peito. Relaxa os ombros, junto as mãos ao peito. Agradecendo esse momento. Agradecendo esse espaço. Agradecemos Harion Namastê. Força, luz e paz. Que todos os seres em todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Que haja paz. Que haja paz. Que haja paz. Nos vemos! environm Nos vemos então quarta-feira. E nos vemos ainda na sexta, valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri